O que disse a sujeira e carai chega lá e bateu a 40 horas E como carai não é Força nessa merda E já o apanho também Também estás vivo do raio Ele está para nascer que ele está mais vivo do que eu Então é o que inventou o auto Para provar Deus Olha não caia a meseca Não quero chamar a ambulância Como o gajo vai Olha encostou-se Então, o que é que tu deu? Oh, quer chamar a ambulância? Anda, senta-te aqui Olha aí é que estás bem Até eu vou sentar aqui Nada O homem está a me ver? Ode, vai lá Espera aí Ah Estou de onde está Vai, estão lá os gajos aí embaixo Não conseguem levantar Você não consegue andar Veja lá É Mal, mas não consegue andar Tem Desenho de certo de um Pois não Pode ser, tu não tem É porquê